Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. Deputados e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu tentei ouvir atentamente as suas intervenções e verifiquei que o Sr. Ministro, e bem, destaca o valor dos nossos militares, como também destacamos o valor das nossas forças de segurança e parece que, apesar da herança socialista, apesar de tudo, conseguiu manter as nossas forças destacadas com mérito e é reconhecido internacionalmente, conseguiu, enfim, manter o prestígio que as forças armadas hoje têm a nível nacional e, sobretudo, internacional. Mas também verifiquei que o Sr. Ministro faz uma outra coisa ao longo da sua intervenção. Diz, eu sou um ministro que vou pôr as forças de segurança no debate, na centralidade do debate político nacional, mas vou ter que negociar com o Ministro das Finanças e com o Primeiro-Ministro. Ou seja, uma coisa é o Sr. Ministro da Defesa, parece que outra é o Governo do qual o Sr. não faz parte. O Sr. vai tentar negociar com um Governo que tem um Ministro das Finanças e um Primeiro-Ministro, vai tentar negociar aquilo que puder. Ficámos a saber, de facto, as suas prioridades, que são recuperar o alfeito, resolver o problema de recrutamento e retenção, aumentar os salários, suplementos, repor a justiça contra os antigos combatentes, investir na uma fábrica de munições, investir em edifícios históricos, aumentar a taxa de execução da LPM e da Lima. Enfim, o Sr. Ministro anunciou as suas prioridades, são as suas, enfim, tem a legitimidade para as priorizar. Aquilo que, de facto, o Sr. Ministro veio anunciar um conjunto de intenções, de prioridades, que definiu ao longo destes 70 dias. Eu gostava de saber, por exemplo, no meio deste conjunto de medidas que anunciou, a sua inserção naquilo que é o conceito estratégico de defesa nacional, que deu entrada nesta Assembleia da República e caiu com a dissolução do Governo, e queria saber se vai ou não rever ou não esse conceito. E já agora, quanto à única medida, ou uma das duas únicas medidas concretas que aqui, de facto, anunciou, que é o escanadero, eu gostaria só de saber em concreto, Sr. Ministro, porque governar significa executar e arranjar meios de financiamento e decisões, é qual é o exato, qual é a exata fonte de financiamento do pagamento escanadero. Muito obrigada.